Ei, droga nós tem de monte, energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o boom, falador só sabe falar Cês vão ganhar, enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar scan Respeita caralho Respeita caralho Respeita caralho Respeita caralho O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Blacklist wins. Flashbomb. Let's do this. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Flashbomb. 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 FIER IN THE HOLE! 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 FIER IN THE HOLE!